Se você tá afim de ganhar um card de tamanho real do FIFA, como esse que está aparecendo na sua tela, você tá no lugar certo. O Entre Linhas tá fazendo um sorteio bem legal. Quando nós alcançarmos 10 mil seguidores no Instagram e 10 mil inscritos no YouTube, nós vamos realizar um sorteio. Então esse card é totalmente personalizado, tá bom? Então vocês vão colocar o seu próprio rating, o seu próprio clube, país, enfim, o seu próprio nome, do jeito que vocês quiserem. E olha só que da hora, gente. Chegou aqui pra mim o meu e olha só que fera. É do meu jeito, o jeito que eu quis, então se você quer ganhar o seu com o seu rostinho aqui, é só você participar do nosso sorteio e é isso aí, beleza? E de bônus com o sorteio, vocês vão receber um wallpaper bem legal pra você colocar no seu celular, beleza? Já aperta no botão Saiba Mais, se inscreva e também siga a nossa página no Instagram, que assim nós vamos fazer o futuro sorteio, beleza? Lembrando que só vai acontecer o sorteio quando nós alcançarmos 10 mil seguidores em ambas as plataformas, tá bom? Beleza, valeu, falou!